E aí, deixa eu te falar, consegue me ajudar não, cara? Consegue me ajudar com uma quantinha de dinheiro aí não, Pelota? Arruma um dinheiro pra mim aí, molecada. A inveja mata, mano. Arruma um dinheiro aí, cara. Eu ia trocar de roupa ali, eu tô sem dinheiro pra trocar de roupa. Arruma um dinheiro aí, gente. Arruma um dinheiro. Tem que comprar um dinheiro? Que isso? Que isso, cara. Olha aí, roubaram teu carro aí, ó. Olha aí, ó. É, Mocoró. Ah, não, cara. Perdeu o carro, rapaz. Vamos atrás do cara que pegou teu carro, bora? Bora atrás dele? Bora, eu preciso só de um dinheiro pra trocar de roupa ali, cara. Eu tenho braço, sim. Eu tô com a capa da invisibilidade, eu preciso pôr meu braço, cara. Me dá um dinheiro aí, cara. Olha seu passaporte, cara. Cavalo. Aí, valeu. Vamos ali, vamos ali. Ô. Boa, vamos atrás, gente. Vamos atrás. Preciso só de botar o teu braço ali, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te ajudar, cara. O cara pegou teu carro, mas vai pegar aí. Você decorou a cara dele, né? Preparar, filho. Pegaram o carro do cara ali, gente. Que que é isso? Vamos atrás, vamos atrás. Vamos salvar, vamos ajudar aí. Deixa eu só pôr um braço aqui, que eu tô ficando agoniado, cara. Uma roupa escrita, a inveja mata. Vamos botar um braço aqui rapidinho. Aí, Joe. Roupa colocada. Me seguam aqui, me seguam aqui. Vamos lá pegar a Amaroca, gente. Coitado do cara, perdeu o carro. Ele foi me ajudar, perdeu o carro. Bora, 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 bora. Ih, tem essa Amaroca aqui. Qual carro que eu tenho mesmo, Xará? É aquele verde. Cadê? A Mercedes verde. Tá aqui? Não. Ah, você falou aquele verde? Vamos perguntar aqui, ué. Vamos lá, pra me dar uma olhada. Aí, rapaziada. Peraí, tem que falar com jeitinho, senão eles não vão te dar informação. Deixa que eu falo aqui, peraí. Falando a Monteiro? Vai bem na manha, vem bem na manha falar com a gente. Vem bem na manha. Eu tô... Oxe, por que tu tá me referindo a você, rapaz? Vou falar com o chefe, não com o pau-mandado. Pau-mandado, eu vou falar muito. Fala, meu filho. Sai dessa, filho. Você tá me tirando antes de eu falar com ela aqui, ué? Olha só, eu sou conhecido aqui, da galera aqui. Sou nada. Acabaram de roubar a Mercedes verde aí, minha, e trouxeram, acho que aqui. Eu só quero saber se trouxeram ou não, senão eu vou na caçada. Não trouxeram. Pode ir na caçada, tá ligado? É que essa informação é muito louca. Mas se tu quiser um ajudante, eu posso ter o seu baixo direito pra essa situação, tá ligado? Não, você é muito folgado, viu, rapaz? Folgado? É isso aí, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de react aqui do canal. Vocês sempre gostam quando eu trago vídeo de react do Paulinho. Então, espero que vocês se divirtam com mais esse conteúdo. Já deixe seu like e a sua inscrição, que esse vídeo tá muito divertido. Vamos juntos, então. Vamos embora. É, sumiu com a sua vencente, viu? Ele deve estar atropelando os outros na cidade aí. Já era teu carro, cara. Bora lá de baixo, bora lá. Tem com o Marcelo carro, não? Ih, o cara veio pra matar a gente, ó. Drop, drop. Desce, desce com a mão na cabeça. Basta, 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 basta. Basta, 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 basta. Vamos desligar o parol. O que é isso, cara? Bora, basta, basta, perdemos isso. Uh, cara, quase caímos aqui, mais. Tá louco, rapaz? O cara quer ser forgado, mas tem que ser mais forgado ainda. Tá vendo, cara? Que que dá você ficar tentando seu bonzinho na cidade? Não que você não deveria ter sido bonzinho comigo, me ajudando, né? Claro que eu mostrei muito grato que você tava tentando me ajudar. Mas na realidade, cara, é que ninguém presta nessa cidade. Ninguém presta, ninguém quer saber de capinar o morte. Eu vi que você tava meio debilitado, aí eu ajudei, né? Debil... Não, debilitado também aí você tá me tirando, né? Tô bem, criando. Tô bem, tô bem aí na cidade, tô bem. Tá marcado lá outro desmanche. Esse cara não vai te manchar, não. Esse cara aí deve estar andando pra cidade. Aí, vamos abordar aqui, ó. A impressão minha acabou de passar o carro da Fórmula 1. Uh, vocês viram com ele? Nossa, deve dar uma grana, hein? Você quer roubar agora, cara? Vamos lá no outro desmanche, né? Pergunta pro sujeito se roubaram teu carro, teu carro roubado tá lá. Mas pra ser sincero, que assim é difícil também dos caras falar, viu? Se foi esse, vai ficar bem no silêncio. Mas vamos lá, não vale ficar, né? Bora perguntar aqui. Meu mano. Meu parceiro, beleza? Opa, perdão. Deixa eu falar pra vocês aí. Deixa eu guardar aqui. Seguinte, eu conheço uns caras aí, uns parceiros aí. Aí já é meio chegado. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Tá nada com o negócio de vocês, não. Se vocês desmancharam também, boa. Mas é o seguinte, o cara foi lá na nossa família, pegou a Mercedes nossa lá, uma Mercedes verde, entendeu? Porque é? Mercedes verde. E aí eu tô atrás dele, cara. Queria saber se ele tem um pulo aqui ou não. A conversível. Tem um Mercedes verde aí conversível aí dentro? Não, vê se desmancharam aí. Faz uns 10 minutos aí. Se desmancharam aí uma Mercedes verde aí, subiu, mano. Subiu essa aí já. Já? Vieram, vieram, vieram. Vieram? Uns 10 minutos atrás? Perdeu, perdeu, perdeu. O cara de cabelo verde, pergunta aí. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo? Vocês sabem pra que lado ele foi? Você sabe pra que lado ele foi? Tem alguma coisa dele? O Marinho foi e pode ajudar a gente? O cara entra lá na nossa família, cara. Não pode fazer isso não, cara. Tá certo, mano. Tem que passar mesmo. Vocês não tem o Pix dele aí, não? Esse cara aí, ele é sujo. Mano, pior que a gente passou nem transferência, mano. Ah, é na mão. É na mão. A gente passa só a porcentagem. É dinheiro sujo, né? Então fechou, então. Vai atrás dele, então. Valeu, hein, meu amigo? É nóis. Tá abata a vida daquele cara, cara. É isso mesmo. Acharam ser o carro lá. Gente, tem que falar que é de família, que é os amigos e tal. Senão os cara não dá informação. Então eu fingi que eu tenho algum monopólio na cidade só pros caras, né? Ó, abrir a boca. Senão não abre a boca. Vocês não sabem como é a situação aqui. Se ele voltou aqui, ele é muito pouco. Às vezes, encostoiado. Vamos ver, gente. Às vezes o cara cortou aqui. Às vezes é meio idiota. Bora na lojinha lá também, na lojinha. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Ih, esse cara aí rodou o carro dele, gente. Só tô ajudando que eu tô malzinho mesmo, viu? Isso aí, cara. Vamos ser bem sincero que eu sei. Não vai achar, não. Não, pode ficar tranquilo, cara. Logo você vai achar. Logo vai achar, não já desmanchou? Corte isso aí, Anos. Meus amigos, olha só. A gente tá bem... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ser bem sincero que eu sei. Não vai achar, não. Não pode ficar tranquilo, cara. Logo você vai achar. Corte isso aí, Anos. Não, Bruno. É uma trompete, pô. Olha só, a gente tá bem já, estamos tranquilos. Vamos bater um papo sincero aqui. Vou abrir um jogo pra você, viu, Mocoromo? Teu carro virou farofa. Virou. Ou você fica atrás desse carro aí a noite inteira e não acha nada. Ou a gente faz igual ou pior. O que você acha, o Zói bugaiar? Acho que o Zói é pior. Mas é pior isso aí. Ó, eu tenho arma. Só não tem lockpick, que é o item lá de... Não, eu tenho lockpick sim, cara. Tem um caminhão. Acho que eu tenho um também ali no meu carro. Tem um aqui também. Olha, vai ser assaltado, cara. Puxa arma ainda não, puxa arma ainda não. Puxa não, puxa não, puxa não. Fica de boa, fica de boa. Cruza o braço. E aí? Tudo bem, rapaziada? Opa. Beleza. Poderiam por arma na... Que isso, Paulinho? Morreu fácil assim. Meu Deus do céu, cara. Que humilhação. Tomou nenhuma só. Vamos lá, gente. Renascer. Que isso, cara. Até com essa cabeça aqui. Isso aqui tá sendo um vídeo que tá dando tudo errado. Meu pai amado. Roubou o carro do caboclo. O cara deve ter roubado tudo que a gente tava no chão. Motivação. O hip hop torando. Plou, plou, assalto, mata. Resultado? Tamo lascado. Pô, ainda só dá pra pegar bicicleta uma hora dessa. Aí não, aí não, cara. Aí não. Gente, vamos parar de brigar. Pessoal, vamos parar de brigar aí, gente. Eu sou apaziguador de brigas. Vamos parar aí, pessoal. Vamos parar aí, gente. Vamos parar aí, pessoal. Aqui não é você, não. Bora, para aí, ó. Bora! Acorda, o McGregor. Bora de brigar aí, ó. O cara tirou o carro aí. Ué, de onde que ele arrumou esse carro? Tem um negócio pra tirar carro. Vai matar o careca, cara. Seu porno. Seu porno. Seu porno. Seu porno do carro. Que isso. Nossa, tacou o cara dentro da cabeça. Não foi? Não, para com isso aí, cara. Aí não. Se você me matar, eu vou botar um carherão. Não sei o que você vai ver. Eu acho que tá de trancar dentro do carro dele. Vamos pegar o seu porno dele. Que isso, cara. Olha aí a coisa, gente. Se brigar, precisa disso. Não precisa disso. Esse ferrou agora. Nossa, ele vai acabar com o carro do outro. Vai apontar um carreirão, olha lá. Jogou o caminete lá e vai. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. É? Aqui não é para armadores, não. E aí, Mani? Você não tem carro? Eu não tenho nada, cara. Eu fui roubado. Eu fui roubado. Acabaram comigo. Para com isso, cara. Olha o que é isso, meu Deus do céu. Você não tem carro, né? Eu tô tudo lafcado. Não, eu tô tudo lafcado, sabia? Fica aqui com o meu... Fica aqui com o meu... Fica aqui com o meu... Eu vou sair. Eu vou ir dormir já. Tô cansadão. Ah, é? Valeu. Não tem uma arma aí, não, rapaz? Uma pistola, uma faca, um taco de beijo. Um pedaço de palo, um taco de segura. Um cepo de madeira. Não desmanchando. Tá bom. Mas fofa. Fechou. Valeu, cara. Coitado aqui. Ele quer me ajudar, ó. Se desmanchar já era? Pegue o carro de vez? Como é que se mata? Você não mexe com meu amiguinho, não, hein? Não mexe com meu amigo, não, hein? Pera aí, cara. Tá entrando na frente aqui, cara? O cara guardou o carro. Olha que coisa forte, cara. Pera aí que eu vou pegar, meu. O que tá rolando aí? Briga. Pera aí que eu vou fazer um negócio aqui. Aí, careca. Para com essa palestra daí, careca. Aí, aí. Boa, boa, meu amigo. Só parece maluca nessa porra, velho. Fica batendo, batendo nos caras aí. Por quê, careca? É isso aí, cara. Tadio estarancado. Tadio sim, cara. Valeu, meu amigo. Boa noite. Você viu? Um abraço. Ai, meu Deus do céu. Mas o que é o fim disso, cara? Que vídeo louco. É o vídeo que tá dando tudo errado. Vai ser o título desse vídeo esse. Deu tudo errado nesse vídeo. Tomara que não tenha mais errado, né? Porque às vezes eu falando, eu vou ficar o que já não tá bom. Ó, os rapazinhos aqui. Pelo jeito, desligaram o computador. Porque eles não nasceram lá onde eu tava. E ainda sumiram dali. Gente do céu. Tô olhando aqui o baú dos carinhos que eu tenho. Mas não tem nada, cara. Eu consegui acabar com o meu estoque tudo da cidade. Vocês têm noção disso? Não sobrou nada. Ainda vai ter que bolar alguma coisa aqui. Pra tentar conseguir levantar o vento aqui, né? Eu tive uma ideia aqui de talvez conseguir uma moral. Mas vou ter que ter lábia. Também não sei se vai dar certo. Aqui o lugar aqui, ó. Ahn. Boa, parceirão. O que é boa? Fala, meu parceiro. Beleza? O que precisa aí? Deixa eu te falar. Eu sou da galera da Bélgica ali. Sou parceirão aí dos caras aí que fica de dia. Você fica aí de dia também ou não? Não, não, não. Não. Vou te passar a ideia do que aconteceu. Chega, seu carro tá aqui, ó. Nossa, louco mal. Ahn, os parceiros aí. Tá aqui, ó. Que isso, louco mal. Tá aí sim, deixa eu voltar o que eu tava falando aqui. Esses caras aí tava até comigo, eu tava dando uma força pra eles. Sim. Roubaram o carro deles e aí eu fui ajudar eles, entendeu? Aí trouxeram o carro aqui, na quebrada de vocês. Mas nada contra, que aí o trabalho de vocês a gente respeita. Só que a inteira informação a gente foi atrás do cara. O cara armou uma armadilha com o desmanche de cima. Que é o rival dos senhores aí. Desmanche lá do motoclube. Entendeu? Então assim, os caras tá cobertando o maluco que vem desmanchar aqui. Parece que eles queriam trazer uma treta da minha gang pro teu desmanche. Sabe? Foi o que deu a entender. Aí os caras armou lá pra nós lá, roubou tudo. Aogemou a gente, bateu na gente. Resultado? Ficamos sem nada, cara. Sem nada. Ficamos tudo lascado ali. Ficamos feliz. Então aqueles caras do desmanche querem armar alguma fita com nós. É isso? Foi o que pareceu. Foi o que pareceu. Parecia que eles queriam fazer com que acontecesse uma guerra entre o meu bonde com aqui. Entendeu? Só que aí como eu conheço os caras aqui, os caras já abriu a boca pra mim. Porém quando a gente foi atrás do carro, o cara falou não. Foi um desmanche lá de perto da praça. Aí um cara, né? Como se estivesse falando. Não foi nós não. E outro. Se mexer com nós, nós também vai te pegar. Porque aqui nós não... Você e os caras de lá. E outra. Os caras lá estão tramando pra pegar seus carros da cidade inteira. E a gente quer um desmanche de respeito. Aí os caras falando uns negócios coisa com coisa. Sabe, cara? Sabe qual que é a fita? Eles são recalcados, mano. Então. Tá ligado? E é o seguinte, mano. Que que dá pra fazer perante isso aí? Pra te ajudar. Cara, então. Eles me algemaram. Algemaram meus amigos aqui, ó. Encontrei com eles agora aí, ó. Por acaso. Quantos eles tão lá? Cara, tão uns seis. Pegaram nossas armas. Não mataram a gente. Acho que eles queriam guerra. Aposta vermelha também. Aposta vermelha. Entendeu? A gente ficou sem nada na Amazonas. É isso, cara. Eu imaginei. É porque o Paulinho tava querendo fazer o vídeo, né? Mas normalmente ele quitaria. Ele não quitou e perdeu as armas. Ele tinha que ter quitado, né? O que aconteceu aí? Os caras se humilhou nós lá. O melhor que somos mesmo. E parecia que, além de humilhar a gente, eles queriam me colocar contra vocês e contra eles. Porque eles já tão cagando. Mas eles acharam que eu não sou conhecendo vocês. Mas eu conheço a turma daqui de dia, galera. Entra aqui. Entra aqui. Vamos lá. Chega aqui comigo. Quer que eu vou lá ou... Não, não, não. Ô, parça. Entra aqui dentro do nosso queijão. Vai ver coleta. Entra aqui. Pode entrar. Boa. Vamos lá. É porque tá de madrugada, gente. Às vezes é outro bom de dia. Tem que fingir que é íntimo, cara. Se não fingir que é íntimo, vamos embora. Bora, bora. Bora ali no blip ali. Não. No blip em 24 horas ali. Aí na frente aí. Deixa eu ficar onde? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Carissa. Eu vou te emprestar. Se você perder, não tem problema. Mas tenta me devolver ela, que ela tem até nome, tá? Beleza. Beleza. Vou te mandar com 50, com 72 muni, tá? Uhum. Essa aqui tá full. Ó, se liga. Boa, valeu, meu irmão. Sequestra um e traz pra cá. Boa, vou sequestrar um. Pode deixar, meu irmão. Qual que é o seu nome? Eu sou o Carecão da Bélgica. Carecão da Bélgica? Isso. Pode pá. Ó o cabelo do meu amigo. Fala comigo. Dá pra você me arrumar um dinheiro pra comprar munição? Eu tenho arma, só que pra todos tem munição. Aqui, o que é? Que munição que você precisa? De M19, cara. Puta, M19 só com forte. Mas por que que os caras, por que que os caras tá falando isso de vocês de graça? Eles falaram as coisas pra mim e pros meus amigos, achando que a gente não tem contato na cidade, só que eles esqueceram que nós é amigo da 6 aqui. Por que que eles tão falando mal da 6 de graça? Esses caras... É porque nós pintamos muito, parça. Nós é brabo. Aham. Os caras não aguentam. Os caras não aguentam. Eu vou lá e vou trazer um desenho aqui dos caras de 5. É isso. Traz pra mim que nós vai eliminá-los. Bora. Bora, minha turma. Bora, minha gangue. O Paulinho inventa uma loucura assim do nada, cara. Ele inventou aquela história ali do nada, mano. No meio do vídeo. É? Falando mal da 6. Tem uma história molhada agora. Assim, não sei se ficou claro pra você. O que aconteceu foi. O problema era com a gente. Só que eles começaram a falar mal do seu. Achando que a gente é perrapado. Mas a gente não é perrapado. A gente só tá incapacitado nesse horário. Mas nós é parecendo vocês também, entendeu? Tá ligado. É isso, carecão. Esse carro aí, guarda ele, cara. Porque o rapazinho que emprestou é lá de boa. Ixi, mas daí ficou pior, mano. Se eu deixar ele aqui destrancado, o cara vai meter a loca. Guarda ele lá pra dentro do blip. Guarda ele lá pra nós. Não tem como? Aí no blip? Não tem, mano. Esconde ele. Vou esconder ele lá. Tá. Vou lá pegar o cara pra você. Aí, cara. Pronto, gente. Tem que ter a lábia. Tem que ter a lábia, rapaz. Tem que ter a lábia. Tem que enfiar as coisas que estão dando certo. Que estão uma onda de azar, uma maré de azar. Que eu vou falar a verdade pra você. É? Vamos sequestrar aquele chato do desmanche naquela hora lá. Nós ganhamos moral com eles. E aquele chato lá já não gosta de nós mesmo. Vai dar certinho. Cara, esse homem de copa que nós criou. Arrumou aí? Nem eu sei o que eu falei pro cara. Esse é recalcado. Gente, é porque esses são dois desmanches. Essas galera que tem as mesmas. Os mesmos que são na cidade. Geralmente eles são meio pesados. Eles saem no copa. É isso aí, vai. De novo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha lá. Não vou nem atrás daquela porta vermelha. Porque eles andam juntos. A vermelha e a verde. É eles lá, cara. Então vai atrás. Ei, mano. Sim? Vou. Vou mesmo. Tá vivo. Tá vivo. Caramba. Já tem ninguém. Eles me deixaram em portada. Acho que é. É desse aqui, ué? É. A pocha em verde tava com eles. Não, mas a história que eu inventei é mentira, cara. É só pra nós ganhar... Sei lá. Eu inventei. Ai não, não vai morar com safari. Vamos sequestrar um daqui. Pelo menos, não serve isso. Só pra falar que nós fez, né? É, mano. Será que tem ninguém aqui? Cara, eu vou ficar no portal. Por que esse aqui tá só dois pontinhos vermelhos aqui em cima? Tava três antes. Só com o bastão na minha mão. A vida aqui embaixo. Um desenho do microfone, dois pontinhos. Talvez seja o volume, né? Esse carro é blindado. Pode ter aqui dentro, ó. Não tem ninguém, cara, que merda. Tem um blindado ali dentro. Traz o carro aqui, traz o carro aqui, traz o carro aqui. Vem cá, deixa eu pôr o carro aqui no carro aqui. Deixa o carro aqui do jeito aqui, ó. Faz sequestro. Pera aí. Consegue sair, cara? Deixa eu do piloto. Não consigo, não consigo. Bora, tem que passar aqui tudo. Vou abaixar a cabeça. Sai da fete. Eita, o cara tava sensível. Vai, 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 vai. Matou nosso amigo, cara. Não, mas esses caras são tudo de carro blindado, né? Tudo frouxo, é? Ele vai descer pra revistar o corpo, eu acho. Vou dar uma falada nele, cara. Ah, ele botou coisa, né? De blindado é fácil, cara. É tudo frouxo. Mano, aqui abre o vidro, né? Cara, eu tô pegando um burro também com esses caras aí. Tá exclusando o carro blindado? Aqui não vem igual pra igual. Ó, vou te passar uma missão, você acha que você consegue? Vou aproveitar o corpo. O cara que eu peguei ali, ele tava engemado, cara. Ele tava parado na cidade, ele tava fazendo nada. É. Ele tá aqui no carro? Tá aqui no carro, eu botei dentro da mala. Aí eu falo pros caras que ele não quer falar e tal. Faz enrolação em cima de enrolação, pra ganhar moral lá, entendeu? Aí você vai e vai salvando o nosso amigo, consegue? Faz duas coisas ao mesmo tempo. Consegue? Eu vou passar lá no carro, ver se tem alguém lá por perto, eu salvo ele. Entendendo. Tem corda aí? Não tem. Você tem mais bandagem aí pra avisar? Dá mais uma aí. Putz, eu tô sem. Eu chamo o médico lá e ficou lá perto, escondido. O cara amarrado. Trouxe o cara, trouxe o cara. Trouxe o cara. Não quer falar, só falou assim. Me recuso a falar contigo, ele falou. Vamos lá, vamos lá no fundo. Lá no fundo, vamos lá no fundo. Vamos lá pro fundo, lá no fundo. Lá pro fundo. Aí, ó. Fala aí agora, mano. Fala comigo aqui, pai. Barrado igual o cachorro. E aí, parça, qual que é o papo? Vai salvando o nosso amigo lá, cara. Solta a voz, parça. Vai salvando o nosso amigo lá. Ele matou o amigo nosso ainda, no meio da rua, ele aqui. Tropa do mata o cu. Matou? Matou o amigo nosso. Agora não quer falar, né? Se recusa a falar agora. Aí é o seguinte. Sabe aqui... Vem cá. Sabe aquela lá que eu te emprestei? Sei. Você sabe usar? Opa! Então usa com sabedoria. Bora. É mesmo? É marcha e boa nele. Fala suas últimas palavras pra ele aí. Tem que falar, né? Vai falar mal de parceiro nosso? O que é que acontece? Aí. Calma. Aí, ó. Falando mal aí, ó. Do desmanche mais top da cidade aí, ó. Trouxa. Tá ligado. Tá ligado. Ah, aquele ali é o... É o Vololo, ó. Quando ele tá falando... É isso aí, mano. Vê o que que esse... Agora dá pra ver esse... Quando ele tá falando fica vermelhinho. Quando ele não tá falando fica branco. Agora... Isso é muito eficiente aí, rapaziada. A faca que ele pegou do Junior lá. Ele matou o Junior. Eles são muito eficiente. Gostou, cara? O cara falou mal de vocês aí, ó. Que daí, ó. Primeiro eu vou ficar esse carro aqui. Não, esse carro é mesmo, cara. Claro que eu tô me engano. Tá louco, esse é milagre. Rapaziada, e aí? Qual que é? Qual que é agora? Daqui pra frente? É matar o resto? É entrar de lá e matar todo mundo, cara. Que louco, cara. Você vai fazer mais vítima, não vai? Uai. Você quer ter mais ninguém de lá? Claro, pode. Então, pode trazer. O tanto que você puder aí. Pode deixar, cara. Não entra mais um. Aí, o parceiro chegou aqui, ó. Bora, parceiro. Sobe aí também. Boa. Esse botou? Bora, bora, bora. Vai entrar do outro lado lá. O parceiro tomou um pouquinho. Esse cara aí meteu a faca aqui do nosso parceiro, mas não conseguiu pegar ele a tempo. Pegaram? Pegaram o cara, né? É sério, viado. Eu mandei pra você a arma. Eu achei que eu tinha perdido, mas vocês foram muito eficiente. Não, doido. Missão dada, missão cumprida. Nós entrou lá, pegou o cara, matou uns três. Que bom, cara. O cara parece que tá com um tapijoto. Olha os caras aí, olha os caras aí. É. É isso aí, ó lá. Um, dois. Bora, papai. É uma bala pra cá. É uma bala pra cá. Mexeu com nós aí. Mexeu com uma clube mais top da cidade aí, rapaz. Tem uma história que tá clangando. Ó, vou te deixar lá. Eu vou trazer mais um sequestrado pra você ver. Tá, mas aí não deu tudo errado não, pô. O final deu certo. Tá, a gente tá fazendo pegar mais um e aí não é pra trazer pra cá. O quê? Não sei. Dois não quer fazer a boa não? Qual? O cabeça de lata aí, cara. Qual que é o nome dele? Ele fala pouco. Oi, oi, oi. Oi, oi. Olha quem tá aqui. Caô. Caraca, mano. Que tiro foi esse, doido? Ó. Ó, ó, ó. Uma só. Já marca esse aqui também, já marca. Pega a pistola dele. Eu mexo porque eu sou errado, rapaz. Eita, tomou. Tinha mais dois lá fora. É o vídeo que tá tudo errado, vai dar certo. É aquele vídeo que tá tudo tudo bem, mas alguma coisa tem que dar errado, né? É, tava dando certo, depois deu errado de novo. Eu vi que deu tudo errado. Precisemos de usar o nome. E agora? Tamo morto aí? Tem que dar risada, né, gente? Tem que dar risada, cara. Quando tem pra dar azar, tá dando azar mesmo. Tem que fazer, não. E posso falar um negócio pra vocês? Os cara que matou nós agora não é aliado desse cara que nós matou, viu? Eu acho que é uns cara louco que tá andando na cidade pra roubar os outros. Você acredita nisso? É azar em cima de azar. É, cara. Nós tá azarado, viu? Meu Deus do céu. Eu tinha arrumado a pistola, cara. Eiremos tudo de novo. E aí? Vamos atrás de novo? Meu Deus do céu. Eu aguento mais, cara. Eu tenho umas facas no meu carro. Meu Deus do céu. Eu aguento mais, cara. Mas só apanha. Não dá, não, macho. Não, mas... Mas só apanha, cara. Ó, eu acho que eu tenho gema e faca. E bastão. Pega ela no carro, então. Ó, tá de caminhonetona aí, macho. Vambora na Marauac de novo. Rapaz, agora eu tô na raiva, viu? É que esse cara lá que me matou não tem nada a ver com aquele lato doido, né? Eu acho que era saqueador. Nada a ver, cara. Era saqueador, é isso. Nada a ver. Então chegou e matou pra pegar nossa arma. Não vai reclamar, não, que eu já sei muito difícil. Pô, perdeu a arma de novo, cara. Isso tá difícil, viu? Mas a vitória vai vir. Aí vai ser difícil. Você perdeu a arma duas vezes em vez de quitar. Vai depois. Vai chegar, tá chegando já, cara. Dessa vez ele não vai terminar morto, não. E você viu o que eles falaram? O encontro lá no Motocube. É um cabelinho de laranja e um todo de preto, cara. Acho que eles aí, ó. Eles aqui. Ai! Pra me respeitar, né? É uma criança, pelo amor do céu. Tadinho. Tinha água ali, o menininho? Não, tinha não, tinha não. Tadinho, cara, tinha não. Bora levar o carro lá pro desmanche do nosso parceiro? Pera aí, agora tem que matar a gente. Eu quero saber de dinheiro, não, cara. Eu quero matar. Sabe esse que ele tá, não. Chamei o médico pra ele, viu, gente? Cadê o seu TT aí? Um monte pra passar. Ó, vamos matar esses dois aí? Boa. O cara tá de fuzil. Ó. Dessa vez ele não vai terminar morto, não. Bom, geralmente não acontece tanta porcaria assim num dia só, mas hoje me pegou pra cristo. Faz parte, né? Pelo menos. O cara do Motocube lá, ele tava acreditando em nós, viu? Pelo menos uma pistola, né? Pegou. Resumo. Ficamos sem o carro do cara, desmancharam o carro dele. Quando nós achamos que ia dar bom, né? Começou a arquitetar um plano, pum! Bala na cabeça. Tomou, né? Aí nós inventou uma mentira pros caras do Motocube. O cara acreditou. Tava indo bem. Pum! Outra bala na cabeça. É. O negócio não é brindelo, não, rapaz. Bom, por aqui chega, né? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de react aqui no canal. Mais um vídeo do Paulinho Louco. Vocês sempre gostam, enquanto eu trago o vídeo do Paulinho. Então, espero que vocês tenham curtido. Então, deixe seu like e a sua inscrição. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder novos conteúdos. Se você gosta aqui do react do ratão, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Aqui tem dois vídeos que vão aparecer aqui na tela. Clique em um deles e continue assistindo ao meu conteúdo. Boa diversão e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!